Olá, boa tarde! Desde já já vou pedir pra vocês curtir o vídeo, né? E eu sei que vocês vão gostar, porque hoje eu vou colocar, a pedida da Cleitiane, eu vou assinar vocês a colocar letra dourada ou qualquer uma outra cor que não tem aqui nesse baldinho de tinta, né? Mas que tenha um glitter, que tenha um brilho ou uma textura, né? Nas letras e nos nomes que vocês querem utilizar, tá bom? Então, é assim. Vou excluir esse daqui e vou mostrar como eu fiz. Então, vocês vão clicar na letra A, né? Na letrinha A e editar. Eu vou colocar o nome do canal, né? Aí, ó, você escreve. Vou colocar essa maricona. Escreve o que você quiser. Eu vou fazer umas três vezes pra colocar três modelos diferentes aqui de letra. Três, fazer ela cursiva, não cursiva e outras cores também pra vocês verem como fica, tá bom? Vou colocar três vezes o nome. Aí, você vai colocar o nome que você quiser. E pra quê? Esse, tipo, você quer... Vamos supor aqui o dourado. Vou colocar esse primeiro dourado. Aí, eu venho aqui, ó, vou aumentar o tamanho da letra, que é melhor pra trabalhar, né? Aumento. Aí, eu venho aqui, ó, na fonte. Aí, eu vou colocar essa fonte. Aqui tem várias fontes. Só que você tá aí procurando. Tem muita opção de fonte aqui, tá? Aí, você escolhe a fonte que você quer usar. Ó, tem várias fontes bonitas e tudo. Eu vou utilizar essa fonte aqui. Deixa eu ver. Não, não. Essa. Essa fonte. Aí, ó, você tá vendo que ela fica fininha, né? Porque é o modelo da fonte, então ela fica fininha. Aí, eu venho aqui nessa letra B, aqui, de estilo. E clico aqui na letra B, ó, porque ela dá uma encorpada na letra. Aí, eu venho nela aqui, né? Com ela habilitada. Aí, eu passo aqui, ó, no concursor. E venho em textura. Gente, já tem que tá salvo lá no feito download. Aí, você vai colocar papel dourado, papel prateado, papel da cor que você quiser. Com glitter, rosa ou não. E vai salvar o papel que você vai utilizar. Aí, você vai clicar lá na opção textura. Tem que ser na opção textura, que senão não dá certo. Aí, você escolhe a cor. Pronto. Eu vou colocar essa daqui. Eu vou ajustar. Você só faz um ajustezinho assim. E pronto. Ele já apareceu aqui com a textura. Certo? Aí, agora, eu vou colocar... Aí, você quer aumentar ou diminuir, tá? Você vai... Sabe o procedimento de aumentar e diminuir. Aí, aqui, ó, pra ela ficar mais bonita, aí, você vem aqui, ó, em contorno. Tá vendo? Aí, dá um contorno, ele fica mais bonito, fica mais evidente. Pra ficar melhor ainda, você pode vir aqui em 3D. Ó. Quando você coloca a opção 3D, você vê que ele chama mais... Ele fica mais... Aí, você aumenta ou diminui aqui, ó. Pra deixar ele num... Tipo, um 3D. Certo? Aí, agora, eu vou em outra opção aqui. Aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu... Eu... Vou aumentar a letra. Né? Vou colocar... É... Outro... Outra fonte. Deixa eu ver. Pode ser essa fonte. A fonte que você quiser, pô, tá? Eu vou colocar... Deixa eu ver essa aqui. Não. Também não. Vou colocar essa aqui. Não, eu queria... Essa aqui, ó. Tá vendo? Não. Vou mudar. Desculpa, gente. Mas aí, você escolhe, tá? Você vai testando. É... Testar. Esse negócio aqui, você vai testando. Você vê que... Qual fica mais legal, qual que você não quer. Vou botar essa aqui. Aí, ela ficou muito grande. Eu vou dar uma diminuída aqui, né? Aí, eu vou colocar essa aí. Agora, eu vou de novo em textura. Né? E vou... Colocar outro papel. Vou colocar esse aqui. Pronto. Cliquei. Tá vendo? Aí, já ficou. Aí, pra ele ficar mais bonitinho, você vem aqui em contorno. Pra dar uma evidência. E essa evidência, você pode botar o contorno da qual que você quiser. Qual que você achar mais... Não, eu não gostei desse, não. Mas vamos deixar. Já fiz. Você coloca um contorno que esteja com a cor mais adequada ao seu... Aqui tá em quatro. Se tem dois, pode ser que é mais bonitinho. Fica mais fininho. Aí, o mais adequado pra fonte da letra que você escolheu. Né? Não, é... Eu não gostei dessa fonte, não. Mas tá bom. Agora, vamos pra terceira. Aí, você vai novamente aqui. Clica na letra, né? Aumenta o tamanho. E vai escolher a fonte que você quer usar. Vamos escolher... Vamos botar essa fonte aqui. Né? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Textura novamente, né? Aí, eu salvei. Vários aqui, ó. Tem esse vermelho. Né? Mas eu não quero ele. Aí, eu vou trocar aqui. Vou em textura. Posso ser o verde, ó. Né? Tá vendo que ficou bem... Um verde cintilante. Um verde tipo com glitter. Ficou lindo. Pode ser... Esse aqui, ó. Com a textura diferente, ó. Tá vendo? Aí, ó. Se você usar esse, aí você coloca o contorno. Ele evidencia, ó. Fica muito bonito. Né? Se escolher a outra cor e tal. Aí, eu... Né? Aí, você vai escolhendo. Vai vendo. Ó. Vou mudar de novo aqui. Mas essa textura. Eu vou colocar... Essa... Essa rosa aqui. Tá vendo? Aí, ó. Você dá ok. Você vem aqui. Coloca um contorno. Não. Lilás, amarelo, não. Preto. Né? Pronto. Olha, gente. Fica lindo. Ah, quer trocar. Não gostei dessa aqui. Aí, você faz a mesma coisa. Vai novamente aqui. Com a letra... Habilitada. Você vai em... Fonte. E muda. Pode ser esse. Esse. Aí, tem umas letras bem bonitas. Uns... Umas fontes bem bonitas. Que dá pra ficar... Bem legal o nome. Deixa eu ver esse aqui. Eu vou botar esse grande hotel. Porque eu achei ele bonitinho. Esse aqui. Aí, é só você vir aqui. Dar uma aumentada na cor. Né? Pra dar um... Um realce na letra. Aí, você escolhe o contorno. Eu não gostei. Foi dessa cor. Aí, você vem aqui na textura. Clica aqui. E muda aqui. Bota a textura que você quiser. Botar o verde. Ok. Aí, você vai... Aí, é isso. Você salva o tipo de papel que você quer usar. A letra que você quer usar. Você vem aqui nas opções. E é isso. É fácil assim. Só é vir textura. Nunca esquece de textura. Aí, você vem. Clica na cor que você quer. No tom que você quer. Dourado. Não sei o que. Não. Pera aí. Esse... Tá vendo? Porque ele não deu certo. Porque ele tá com essas bordas... Quando eu cliquei, tá com essas bordas brancas. Então, pra isso não acontecer. Você vem, ó. Faz esses recortes aqui certinho. Pra quando você for salvar. Ele ficar todo numa cor. Não gosto. Ó. Não ficar dividido. Né? A cor dele. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica legal pra vocês. Curte o vídeo. Beijo. Tchau.